Olá, estamos aqui no segundo dia da Gastronomia, do Festival de Gastronomia. Estou aqui com o Haroldo Carneiro, da Cachaçaria Sete Engênios. Seu Haroldo, me conte sobre a cachaçaria. Bom, a nossa família tem uma tradição muito forte com a cana-de-açúcar. Desde a época do Descobreiro do Rio de Janeiro, da fundação do Rio de Janeiro, que a minha família já produz cana e cachaça. Depois se mudou para Kissamã e lá continuou produzindo cana e cachaça, mas no século XX não estava produzindo mais cachaça. Quando o engenho central de Kissamã fechou, em 2002, nós voltamos à produção de cachaça, e rapidamente tivemos um grande sucesso participando de concursos mundiais e ganhando medalha de ouro. Então hoje a nossa cachaça está sendo muito bem aceita pelo mercado. Certo. E quantas marcas tem da cachaça? Bom, nós temos quatro madeiras que a gente trabalha, que é a amendoim, que é uma madeira que não dá cor nem cheiro na cachaça, é uma madeira branca, que a cachaça mantém o frescor da cana-de-açúcar. Temos a bálsamo, que é uma madeira da Mata Atlântica, que dá um sabor bem suave, que lembra um pouco a anis. Você tem a carvalho americano, que tem notas de coco queimado. E a cerejeira, que é a nossa grande vedete, que ganhou medalha de ouro no concurso mundial de Bruxelas 2013-2014, e na Expo Cachaça de São Paulo 2013, que é uma madeira muito aromatizada, com gosto de canela, amêndoas, que é uma maravilha. E qual é essa cachaça? Vamos mostrar para o público. Gente, olha, a cachaça é maravilhosa, pode aqui fazer degustação da cachaça. Eu já provei uma, vou provar mais outras, né? Tem a cachaça aí que podemos mostrar? É, e agora a gente está lançando um blend especial, em homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro, que é a Cachaça 7 Genos Imperial, que é um blend envolvendo as quatro madeiras que a gente trabalha, sendo que a madeira carvalho é envelhecida em cinco anos, que é a base do blend. Temos a cerejeira, o bálsamo e também o amendoim. É uma cachaça de edição exclusiva, limitada a 450 garrafas para os 450 anos do Rio de Janeiro. Essa aí é a vedete. Vamos mostrar aí, só um minutinho. Essa é a cachaça maravilhosa. Mas tem aqui em Macaé, onde podemos encontrar? É, aqui já fizemos a parceria com o Deguster, aqui na Praia Campista, e também com a PIP, lá na Costa do Sol, né? Na Costa do Sol. Eles já estão fazendo parceria e vão estar vendendo a cachaça, e vão ser apenas 450 unidades. Aqui em Macaé nós estamos fazendo o pré-lançamento dela, mas o lançamento vai ser no Rio de Janeiro, agora no dia 11 de agosto. Ah, ok então. Gente, então já sabem onde encontrar a cachaça, né? Deguster e... PIP. PIP. É só ir lá procurar e pedir a cachaça de Kissamã, hein, gente? Tchau, tchau, tchau. Olha, gente, estamos aqui com uma novidade, a Kombi da Cervejaria Teresópolis. Fabrício, me conte essa novidade da Kombi, porque eu acho que o senhor já participou de alguns festivais aqui, não foi? Nós participamos desde 2012 da edição do festival, já é o quarto ano, e esse ano a gente trouxe a novidade, que é o Beer Truck, né, da Teresópolis, pelo primeiro ano participando, já fizemos festival de búzios, estamos hoje em Macaé, e trouxemos três tipos de cerveja, a cerveja especiais da marca Teresópolis, nós somos exclusivos, então nós temos hoje a cerveja de trigo, a cerveja boc, né, que é a Rubini, é uma cerveja premiada, campeã brasileira do estilo boc, nesse ano de 2015, e temos a nossa tradicional gold, que é campeã sul-americana, campeã brasileira, né, então a gente está trazendo esses três estilos aí para o povo de Macaé. Ok. Onde a gente encontra em Macaé essa cerveja? A cerveja Teresópolis hoje é a cerveja mais bem distribuída do Brasil, a cerveja artesanal especial mais bem distribuída. As grandes redes hoje é Walmart, Extra, Carrefour, Zona Sul, então todos os grandes mercados hoje tem a linha Teresópolis. Ok. O que o senhor está achando do Festival de Gastronomia? Hoje é o segundo dia. O Festival de Macaé é sempre muito especial, né, a gente está sempre vendo o festival sempre lotado, todos os anos que eu participei, deu um retorno muito bom para a empresa, uma visibilidade muito grande, né, e a gente fica muito feliz em participar mais um ano. Ok, seu Fabrício, muito obrigada, e depois eu vou vir a provar um pouquinho da cerveja. Não, tem que provar o chope aí, muito obrigado a vocês. Tá bom, obrigado. Vamos fazer um brinde com a cerveja Teresópolis. Eeeeeee! Estou aqui com o prefeito, doutora Luísio. Doutora Luísio, o que representa para Macaé, comemorando os 202 anos da cidade, o Festival de Gastronomia, que estamos no sexto festival? Eu gostaria que o senhor... Representa mais um momento de convivência, mais um momento de encontro, mais um momento onde a gente consegue mostrar a pujança da cidade, uma organização entre o público e o privado, onde a prefeitura apoia um evento feito prioritariamente com as pessoas, prioritariamente com o setor privado, com o comércio, com a gastronomia. Então, evidencia uma cidade forte, que busca cada vez mais estar próxima das pessoas, cada vez mais cuidar da cidade. Então, penso que esse evento, ele consolida a Macaé como a protagonista em toda a região, como talvez a cidade mais forte no interior do estado do Rio de Janeiro. Doutora Luísio, prefeito, acostumei a falar doutora Luísio, né? Desculpa. E a partir de agora, para os próximos anos, os próprios eventos, as próximas inaugurações que vamos ter na cidade, o que vai trazer de novidade para nós, Macaenses? Eu acho que o próximo grande evento agora é a entrega de 2 mil casas. A gente entrega ainda esse ano 2 mil casas à população de Macaé, consolidando mais uma vez um programa de avanço, um programa social que beneficia 2 mil casas e cerca de 10 mil famílias que saem da área de risco e vão ter sua habitação própria. Então, mais uma vez, Macaé sai à frente trazendo cuidado, qualidade de vida para toda a gente. Ok, que bom. Muito obrigada, viu? Um abraço. Estou aqui, Glauco Lopes, meu amigo. Glauco, o que você está achando do Festival de Gastronomia, o sexto festival, casa cheia, ontem, hoje, se Deus quiser, amanhã e até domingo, né? O que você está achando? Qual é a sua opinião? O que você acha? Bom, eu acho fantástico, o sexto festival aqui na Praia dos Cavaleiros, a gastronomia unida, oferecendo o que é de melhor, os restaurantes integrados, proporcionando não só aos macaienses, mas aos turistas, nossos visitantes que estão aqui nessa noite, na abertura que foi ontem, que vai até o domingo. Eu acho que é um caminho, é um caminho fantástico, que é uma das vertentes do turismo. O turismo, ele é muito extenso, o Macaé vive muito turismo de negócios, que é a principal vertente que a cidade ocupa. E agora, a gente sabe que tem tantas outras vertentes que a gente pode estar impulsionando, turismo de lazer, com a nossa serra, com a nossa praia, as praias do Macaé, tanta coisa boa, agora Brasil Offshore recentemente, e agora nada melhor do que o Festival Gastronômico, trazendo chefes de cozinhas, é também uma feira literária, que em conjunto acontece. Então é importante para o Macaé. Eu parabenizo os organizadores, a Prefeitura também, que dá todo apoio, a Associação de Bares e Restaurantes da Praia, todos que de uma forma direta ou indireta estão envolvidos nessa organização, meus parabéns. Quem ganha a Macaé, quem ganha a região, tem mais um atrativo, mais um produto turístico tão bacana, tão legal. Eu confesso que eu não pude vir ontem na abertura, mas estou aqui hoje, estou assim encantado. E por tudo que estou vendo aqui, essa harmonia que está todo mundo aqui hoje, assim, muito bacana. Ok. Você aqui, o restaurante, a Joescaria Galope, a Grand Cru, Vinhos também, que é ligado à gastronomia. E agora me conta, o teu programa na rádio, que está maravilhoso, já escutei. Opa, obrigado. De fato, né? Eu estou muito feliz de estar fazendo esse programa, se aproximando aí de três meses de programa, toda quarta-feira, de 7 às 9 da manhã, ao vivo. E eu tenho as edições, cinco edições diárias, que vai de segunda a sexta, com dicas, com aquelas pílulazinhas que vão de informação. É um programa de variedades, que é o nosso dia a dia. Mas eu tenho a honra, a grata satisfação de receber os amigos convidados, diversos médicos já estiveram lá, pessoas ligadas ao meio cultural. Agora vamos ter, na próxima quarta, o Glauco Zulo, meu querido amigo do Xará, que também vai participar. Enfim, professores, educadores, pessoas do dia a dia, da nossa sociedade civil organizada, da região. Estou conversando muito. Então, utilidade pública, você falar de notícias relevantes que possam contribuir com a vinda das pessoas, começo com dicas de trânsito, com mensagens de motivação. Então, assim, é uma realização minha, pessoal, porque eu gosto de gente, gosto de me comunicar, amo a minha terra e nada melhor do que fazer aquilo que a gente gosta. Então, espero que você, meu amigo telespectador, que estejam me ouvindo e que, daqui a pouco mais, comemorando um ano, né? Tem três meses apenas, mas estou muito feliz mesmo, muito feliz. Ok. Seu programa é todas as quartas-feiras, na Rádio 95. Gente, escutem lá o programa dele, é muito bom. Glauco, muito obrigada. E como é que está o seu símbolo? Graças a Deus. Tudo bem. Márcia teve com ele recentemente, fazendo uma entrevista. Isso. É um garoto, tá? 84 anos, mas fofinho de menino. Cabeça ótima, pessoa que ama aquilo que ama Macaé. Sempre lendo muito, tem um carinho enorme pelo povo de Macaé, pela nossa região. E também, ele e minha mãe. Domingo é o próximo dia dos, agora é o dia dos pais. Sarei com ele e aproveito para desejar a todos os pais, os papais de Macaé, da nossa região, um dia dos pais maravilhoso, muita saúde, muita paz para todos nós. E a dona Carmen está bem? Está bem, minha mãezinha é maravilhosa. A dona Carmen é o chão da família, é aquela figura maravilhosa, carismática, é nosso porto seguro. E o Silvão, meu querido pai, meu grande mestre, é o meu guru, adoro o meu querido pai. E aproveito para, não só para o meu pai, mas novamente para todos os papais, um feliz dia dos pais no próximo domingo. É o que a gente deseja, com muito amor, saúde para todas as famílias de Macaé, para todos nós que amamos essa terra, com certeza. Para você também, que é papai, né? Feliz dia dos pais, né? Dois filhinhos. Dê um abração na dona Carmen, no seu Silvio. Um feliz dia dos pais para eles também, viu? Um beijão bem grande no coração dele. Obrigada, viu? E aí E aí E aí Estou aqui com o seu menino Bittencourt, presidente do Macaé Futebol Clube, agora com um novo técnico, né? O técnico novo, eu só posso te dizer que ele é campeão brasileiro da Série C. Se o Macaé está na Série B hoje, agradeço ao Josué Teixeira. Eu acho que a saída do Marcelo Cabo, a gente ficou meio triste porque estava fazendo uma campanha muito boa, mas a gente não pôde concorrer com o Ceará. Imediatamente, nós trouxemos o técnico campeão e ele me disse, Mirinho, minha meta agora é levar o time à Série A do Brasileiro. Se Deus quiser, vamos para lá, né? Eu quero um convite para assistir um jogo do Macaé, aqui em Macaé. Você vai ter esse convite daqui a pouco, já está no meu carro. Quantos convites você precisar para a tribuna? O Macaé tem, o Mirinho tem. E vamos aguardar que a torcida compareça, prestigie, que nós estamos precisando do apoio de todo torcedor Macaense. Eu agora sou Macaense, recebi o título de cidade da Macaense, então me considero, já me considerava Macaense, né? Cheguei aqui, a cidade me abraçou, me adotou. E agora, como Macaense, tem que torcer para o Macaé, não é? É mais do que justo, Marli, que você faz um trabalho muito lindo em Macaé. Então, demorou para acontecer esse título. Foi uma pena eu não estar na Câmara para poder te dar esse título. Mas fica também o nome de Mirinho com esse título. Ah, ok. E diz uma coisa, sobre o Festival de Gastronomia, o que é que o senhor está achando? Já estamos no sexto, né? Sensacional. Cada ano que passa, melhor ainda. Eu tenho vindo todos os anos. Muito lindo, maravilhoso. Está de parabéns quem organizou. E eu acho que ano que vem, em vez de ser esse pedaço só, vai ser a praia toda. Com certeza. Vamos torcer para isso. Porque do jeito que cresceu esse ano, o ano que vem nós vamos precisar de um espaço maior. E vamos fazer isso. É isso aí, Marli. Eu acho que Macaé, hoje é uma cidade que cresce muito. E esse movimento, eu vi agora em Búzio, eu tive em Búzio, mas não chega nem aos pés de Macaé. Macaé está de parabéns. É uma cidade que sabe fazer isso. E agora eu quero te fazer só um convite. E ao todo o torcedor macaense, esquecendo do festival agora aqui, que todo mundo vai ao estádio amanhã, torcer para o Macaé. Que Deus que Deus. Gente, vamos amanhã todos para o estádio, torcer para o Macaé. Obrigada, seu Mirinho. E um bom divertimento, aproveitar bem o festival. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Me sinto até assim, desonjeado com essa entrevista. E fico feliz que Macaé possa crescer mais ainda. Muito obrigada, viu. E aproveite bastante. Valeu. Bom, agora eu estou com a Tatiana Campolina, jornalista, editora da revista Olho Clínico. Minha amiga, minha filha. Tatiana, o que você está achando do festival? Tua opinião como jornalista. O que você está achando do segundo dia do festival? Eu estou achando esse festival lindo, maravilhoso. Eu acho que Macaé precisa disso, né? Porque é um evento que traz todo mundo aqui para a praia. É bonito, tem pessoas bonitas e é uma delícia, né? Assim, várias novidades. Então, eu acho que a gente vai ter até mais de um uma vez por ano, né? Está tudo muito lindo. Parabéns para os organizadores. Ok, obrigada. E você, eu sei que provou cachaça, a cerveja de Tricópolis, né? Sim, de Tricópolis. Tricópolis. E o que mais que você experimentou da gastronomia? Olha, eu comi ontem, né? O prato da estação da praia, que estava maravilhoso. E hoje eu comi o do bigode, que também estava muito bom, uma carninha muito gostosa. Está tudo maravilhoso, tudo lindo. Gente, olha, ainda tem tempo de você vir para a gastronomia, aqui para os cavaleiros, que vai até domingo. Aproveite. Domingo vai ser, vai ter eventos para as crianças. Vai começar às 10 horas da manhã e encerra às 20 horas. Venham para cá. Amanhã nós vamos ter mais. Olá, gente. Olha onde eu estou agora, na frente do Ilhote Sul, com esse grupo de mulheres bonitas aqui, que vão dar a opinião do que estão achando sobre o festival de gastronomia, o sexto festival. Vou começar aqui pela Tamires, a mais jovenzinha das meninas. O que você está achando, Tamires? Eu estou achando bem legal, porque a gente pode comer em vários restaurantes diferentes e ao mesmo tempo, sabe? Você comer em vários é bem legal. É só falar. E, Bonete? Olha, Macaé está de parabéns com a gastronomia, que a gastronomia é nota mil, entendeu? Já comi em todos os restaurantes, está maravilhoso. Parabéns, Macaé, por essa parte maravilhosa que a gente tem, que é a gastronomia, que junta todas as amigas para esse momento maravilhoso. Macaé está de parabéns. Obrigada. Paula? Fantástica. Maravilhoso. Tinha de haver vários festivais. É um privilégio estarmos aqui todos juntos no festival gastronômico. Mônica. Um brinde ao festival gastronômico. Parabéns. Muito bom, muito bom. Muito bom, mãe. Muito bom encontrar também todos os macaenses aqui, reunidos aqui. Muito legal. Parabéns. Apaixonante. Apaixonante encontrar todos os amigos, toda uma história, gastronomia, beleza, clima e a beleza e o conforto de toda a estrutura que foi feita. Parabéns, Macaé. Parabéns. Está tudo muito bom. Ver os amigos, tudo perfeito, organização. Parabéns à prefeitura, os restaurantes. Nota 10, Beto. Beijo. Parabéns. Gente, isso aí é só mostrar um pouquinho do que desfila de Mulheres Bonitas aqui nesse evento. Amanhã vai ter mais. Obrigada, gente. Valeu, Maria. Valeu. 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 O que é isso?